Oi amiguinhos, meu nome é Astro, como vocês estão? Vamos embarcar juntos nesta história da Nicota através da música. O AstraZeneca Viva a Cultura, edição sudeste, é um projeto que já acontece desde 2007. Sempre gerando muitos sorrisos através de atividades culturais e educacionais. Hoje vamos ouvir Daiane Dauzuki e Luciano Botosso do Grupo Canto em Canto, tocando músicas que vocês irão adorar. Quero ver vocês ajudando eles com as canções, hein? Olá, eu sou a Daiane. E eu sou o Luciano. Nós somos o Canto em Canto e vamos tocar hoje para vocês. E eu sou o Canto em Canto em Canto em Canto. E eu sou o Canto em Canto. Essa é a Nicota Farofa. Nicota Farofa ama a natureza. Obrigada. O Canto em Canto em Canto. Amém. Amém. A Nicota gostava bastante de passear pela natureza, pelo mar, pela floresta e ficava sempre inspirada com canções maravilhosas. Amém. E ela olhava de longe as canonas lá no meio do mar. Amém. 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 Nesse mar, dava pra ver até peixes, vários. Tinha peixe voador, peixe espada, tubarão. Amém. 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 a anicota começou a ouvir. E lembrou de um passarinho que um dia ficou preso numa gaiola. A sorte é que ele achou um buraquinho bem pequenininho e voou, voou, voou. . . . Amém. Amém. E se nessa música vocês brincassem com a gente assim, ó, primeiro palma e depois perna. Palma, 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 perna, pera, 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 pera. Palma, 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 pera, 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 pera. E de novo. Palma, 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 pera, 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 pera. Olha, palma, 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 pera, 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 pera. Vou começar de novo, hein? Palma, 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 pera, pera. Olha a palma, palma, palma E os passarinhos continuavam cantando A palma, palma A palma, palma Foi quando a Nicota Farofa escutou lá de longe um somzinho bem baixinho Parecia uma nascente de água Será que era? Ela foi conferir A palma A palma, palma A palma, palma A palma, palma A palma, palma A palma A palma A palma A palma A palma E a Nicota, depois de ver aquela linda nascente, saiu correndo para encontrar os amigos e contar a novidade. Mas foi de trem Mais rápido, senão não chega Chegou! Quando chegou, tinha um monte de amigo em volta da fogueira conversando E a Nicota Farofa sugeriu deles fazerem um luau Vamos tocar de tudo? A palma 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 Amém. 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 Depois daquela festança toda, eles perceberam que em volta deles estava tudo sujo. Tinha lixo, tinha coisa jogada. Eles ficaram muito chateados. Amém. 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 Mas a Anicota Farofa teve uma ideia. Resolveu chamar toda a comunidade para limpar todo aquele lugar. Saíram pelas ruas, chamaram todo mundo. Todo mundo ajudou. e aí eles deixaram aquele lugar bem limpinho e resolveram chamar depois todo mundo pro Luau até o anoitecer e ficaram cansados até dormir. Começaram a aparecer um monte de bicho reclamando da sujeira. Apareceu um sapo e ele tinha um chulé danado. Será que era por causa da sujeira? Música Apareceu também uma borboleta, mas não era uma borboleta qualquer, era uma borboleta que sabia fazer chocolate. Música Música Apareceu também um bichinho que cabia na palma da mão, amarelinho, um pintinho. Música Música E aí eles tiveram uma ideia. E se a gente convidasse todo mundo pra limpar aqui? Saíram pelas ruas, chamaram todo mundo, fizeram uma grande limpeza em todo aquele lugar e comemoraram até ficarem muito cansados e precisarem tirar uma sonequinha. Música 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 Tiveram lindos sonhos que aquele lugar nunca mais tinha ficado sujo. Música 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 E todos eles foram felizes para sempre. Música 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 Este é um projeto AstraZeneca Viva Cultura, edição Sudeste. Música 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 E aí, gostaram? Foi muito legal, não é? Até mais, amiguinhos! Música 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 Música